Olá, o que que é o NFT, né, esse non-fundible token? Eu trouxe uma referência aqui pra gente ser rápido, eu trouxe uma referência do site da OpenSea, o que é um token não fungível, né, eles até brincam, falam, ah, o token não fungível é o token normal, é até fácil de entender, né, os tokens fungíveis é que são os estranhos, né, que a gente precisa definir melhor. Então, nessa brincadeira toda, eles trazem uma imagem aqui que eu acho que exemplifica bem, né, por exemplo, moeda, na moeda você precisa ter muitas unidades daquela mesma coisa, ela precisa ser igual, todas aquelas coisas em quantidade precisam ter o mesmo valor, tá, e quando você troca, uma não é diferente da outra, então elas têm todas o mesmo valor, então elas são fungíveis, tá, elas são fungíveis porque aquela coleção de assets, de ativos, todos eles são absolutamente iguais, iguais e possuem o mesmo valor, na troca de um pelo outro, eles serão sempre iguais. Quando você vem pro não fungível, é que a coisa muda de figura, né, porque o não fungível é como você, por exemplo, a peça de arte, que é o que o pessoal tá fazendo com os NFTs de arte, todos eles são diferentes uns dos outros, né, você uma, você criou uma figura, uma imagem, e essa imagem, ela nunca vai ser igual a uma outra peça de arte que você tenha criado, então o token não fungível, ele tem a característica de ser absolutamente único. E aqui vale uma, até uma curiosidade, né, em 2016, quando eu, a gente tinha o Blockchain Center, em São Paulo, lá na Faria Lima, a gente promoveu o primeiro hackathon internacional aqui no Brasil, de, de blockchain, e eu levei um workshop pra ajudar o pessoal a criar coisas em blockchain, pra, obviamente, pra que eles pudessem criar seus próprios projetos, então eu dei um workshop, passamos um dia fazendo, uma tarde fazendo exercícios, exercícios, é, de coisas que poderiam ser criadas com blockchain, e, então, a galera ficou livre pra trabalhar o final da tarde, à noite, madrugada, até o dia seguinte, é, desenvolvendo seus projetos, né, o projeto que eu levei, que, inclusive, eu construí pra levar, pra fazer esse workshop, foi um mercado de pokémons, né, por que pokémon, né, a pessoa sempre vai ver por que o resto do pokémon, eu adoro o pokémon GO, tá, eu jogo o pokémon GO desde que ele foi lançado, tá, eu tinha um Galaxy S3, e eu já tava jogando pokémon GO por VP, carregando por VP, não tinha nem, nem, nem mapa no Brasil ainda, né, mas só pra entrar na brincadeira, então, se a gente tinha um problema na, problema, né, um problema na época, que era compartilhar os pokémons, essa funcionalidade de compartilhar, trocar pokémon, ela é nova, ela é recente, mas na época não tinha, então eu falei, bom, já que pokémon GO tá fazendo um baita de um barulho no mercado, e a gente não consegue trocar os pokémons, eu vou montar uma plataforma descentralizada pra troca de pokémons, então o workshop, inclusive esse workshop, ele é open source, ele está no meu GitHub, tá, github.com.edios, você encontra o código fonte dele lá inteiro pra rodar, tá desatualizado, óbvio, né, mas é funcional, tá tudo funcionando lá, então o que que eu levei pra esse workshop, que eu construí e levei pro workshop? Uma pokécoin, um token, né, representando a pokécoin, a criação de pokémons como ativos únicos e exclusivos daquele dono, X, que era o dono da chave privada que continha aqueles tokens, e uma exchange descentralizada, isso em 2016, tá, você, o que eu disse, você encontra todo esse código fonte lá no meu GitHub, é muito primitivo, óbvio, porque eram as raízes pra que isso pudesse acontecer, então tinha lá as premissas, né, uma plataforma descentralizada, onde você não precisava rodar um, sei lá, um web server, você só carregava um HTML, onde você carregava sua chave privada na sua máquina, no seu HTML, e ele acessava a plataforma e podia negociar, então você, a plataforma, você criava os pokémons, né, a plataforma criava os pokémons, distribuía o pokémon pras wallets, né, que estavam controladas por esses arquivos HTML, então tinha lá player 1 e player 2, o player 1 tava com a chave privada do player 1, player 2 com a chave privada do player 2, é, browsers separados, tá, sem infraestrutura, totalmente serverless, eles se conectavam no blockchain só pra negociar o blockchain, aí tinha uma plataforma, né, que era o Pokémarket, que era a loja de pokémons, então você colocava seus pokémons à venda, e outra pessoa que tivesse conectada na mesma, abrisse o HTML dela, ela viu o book de pokémons disponíveis, e ela decidia se ela queria comprar ou não pelo valor que o cara tava vendendo, se ela topasse, ela pagava, e aí a plataforma fazia a transferência, né, passava a Pokécoin pra A e o pokémon pra B, então isso foram, na verdade, são as premissas pro que existe de NFT hoje, se você olhar os códigos dos NFTs, inclusive o CryptoKitties tem códigos muito similares com os códigos que eu escrevi lá atrás, né, e os NFTs, o protocolo, que hoje é um protocolo, é, ele tem muito daquilo que, né, lá atrás, já, o asset não fungível, né, o ERC721, que é o padrão, o standard, é, tem muita, muita coisa parecida com aquilo que a gente tava fazendo lá atrás já, porque, que partiu de uma brincadeira pra um workshop, então, assets não fungíveis, coisas que são únicas, e aí você tem os CryptoKitties, você pode ter um apartamento, você pode ter um avião, você pode ter quadros e objetos de arte. Legenda Adriana Zanotto